Eu acho que justamente essa vibração e essa cor que a gente tem hoje é de ter cabelos diferentes, de usar roupas diferentes, de usar para maquiagens diferentes. Eu acho que tudo isso é bonito, então a gente está vivendo um belo momento da beleza. Falando agora de uma outra beleza, eu acho que eu posso falar sobre diversidade, sobre a beleza da inclusão, sobre a beleza do respeito, sobre a beleza de você aceitar o outro como ele é. A gente é muito feliz de viver nesse tempo de grandes mulheres. Elas abrem caminhos, abrem portas, possibilidades e nos colocam num lugar de acreditar, de empoderamento. Tanta informação que chega e a gente tem tanta liberdade de ser o que a gente quiser que eu acho que a gente também está deixando um pouco do medo e do receio de lado. E aí Legenda por Sônia Ruberti